No quinto dia da redação móvel, morando no Paranoá, nós vamos falar agora de história. Apesar de a região administrativa só ter sido estabelecida em 89, os primeiros moradores da cidade chegaram no fim da década de 50 para cumprir uma missão designada por JK, uma missão que tornou Brasília habitável, uma cidade menos seca do que era antes. Leonardo Ribeiro, qual foi a missão afinal? Alexandre, essa missão foi construir a barragem do lago, que acabou sendo um atrativo e, como você disse, contribui muito para o período de seca aqui em Brasília. Essas pessoas que vieram construíram um acampamento nessa área onde hoje fica o Parque Vivencial do Paranoá. Pouco restou do que estava construído aqui. Um exemplo é essa escadaria em que nós estamos, da Igreja de São Geraldo. Igreja que não foi destruída durante a mudança para a parte alta da cidade. Ela acabou desabando diante do esquecimento do poder público. Essa não é a única história do Paranoá. Vamos ver outras. Caminhar pelo Parque Vivencial do Paranoá é como fazer uma viagem ao passado. Em 1957, com a missão de construir a barragem do lago, chegaram os primeiros moradores. A vila, que seria provisória, cresceu. E mesmo depois do fim das obras, foi mantida, até ser transferida na década de 80. Seu Ataíde acompanhou tudo. Aos 71 anos, visitar o que era antiga casa é uma forma de matar a saudade. Ali era um fogão grande, com seis bocos fogão. A lenha. Fogão que a gente ainda tem um restinho dele ali, né? É, fogão a lenha que a gente gosta muito, nordestino, gosta muito de comer perna de boa e fazer essas festas, não é? Sei. Mocotó. E aí nós fazíamos aqui, a festa aqui. O pomar que plantou continua intacto. E essa jaqueira aqui? Jaqueira aqui eu plantei, carocinho que trouxe lá de Pernambuco. Um outro espaço que também faz parte da história do Paranoá é esse. Um restaurante que chegou a ser frequentado por Juscelino Kubitschek durante a construção da Barragem do Lago, na década de 50. Hoje, quem visita o local tem a oportunidade de conhecer o antes e o depois. O anfitrião nessa aula de história é Fábio, que herdou do pai o restaurante. Onde ele abriu um restaurante, uma pequena guarita, recebeu bebidas e lanches para quem tinha fome e sede, correto? No canteiro de obra da barragem. O que o JK gostava de comer? O famoso cordeiro assado na brava. E ainda tem esse cordeiro? Ainda tem até hoje. Muita gente? Muita gente pega esse cordeiro. Agora, Fábio, uma curiosidade. O seu quintal aqui tem os animais que a gente pode escolher. Colher o pago, a galinha caipira, a galinha da bola. O restaurante conta ainda com um cardápio de carnes exóticas, rã, jacaré. Com a mão, né, que come isso aqui. Vou pegar um bichinho desse. Parece uma carne de frango. Pra quem quiser uma carninha de rã, tá ótimo, né? Eu provei e aproveito. Assim, a tradição é mantida. Nesse trabalho, Dona Olívia é outra que não mede esforços. Ela procura contar a história do Paranoá em forma de poemas. Dá-me, Deus, força e coragem para mim poder narrar. Os problemas que existiam no Velho Paranoá. A mineira chegou ao acampamento Paranoá quando tinha três anos. De lá pra cá fez muitos amigos. Mas uma é especial. Raimunda. As duas eram tão unidas que, por causa delas, na época da mudança da cidade velha para a nova, o governo mudou a forma de distribuir os lotes. Se vier a sua vizinhança inteira, quisesse trazer um conjunto inteiro de vizinhos, podia trazer. Permanecer a mesma vizinhança. E por que a senhora escolheu a Dona Rainha? Porque a gente não era vizinha, a gente sempre fomos irmãs. Eu tô com 63 anos, então é assinado que eu já tô velha, né? Rapaz, tu contou a história direito. Ele não quer que eu fale tua idade, né? Então fala. Quem quiser rever as nossas reportagens aqui do Paranoá pode acessar a nossa página na internet.